Aê, 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 não tem jeito nenhum Tem que aturar a gente, ô palhaço É só uma socadinha forte, um cheirinho no cangote Se você falar que pode, o imenote dá um sacode É só uma socadinha forte, cheirinho no cangote Se você falar que pode, o imenote dá um sacode Ele tem fotinha de peça, jeito marrento Cabelo na régua, bigode fininho Do jeitinho que eu quero Vai, vai, me maceta Vai, me maceta Vem sarrando em mim, com a pistola na minha tcheca Vai, vai, me maceta Vai, vai, me maceta Vem sarrando em mim, com a pistola na minha tcheca Se for menino é valentina, se for menino é rios Na onda que eu tô, é certo teu gozar Se for menino é valentina, se for menino é rios Na onda que eu tô, é certo teu gozar Na onda que eu tô, é certo teu gozar Na onda que eu tô, é certo teu gozar Só uma acertadinha, só uma acertadinha Só uma citadinha na bucetinha dessa novinha Só uma citadinha, só uma citadinha Vem sarrando em mim, com a pistola na minha tcheca Vem sarrando em mim, com a pistola na minha tcheca Vai, vai, me maceta, vai, vai, me maceta Vem sarrando em mim, com a pistola na minha tcheca A sua moçocadinha forte, o cheirinho no cangote Se você falar que pode, o imenote dança com a de É só uma citadinha forte, o cheirinho no cangote Se você falar que pode, o imenote dança com a de Tem que aturar a gente, ô palhaço A cada dia, o imenopio vai se atualizando na geração Desde muito tempo, transformando sua qualidade Desde muito tempo, desde muito tempo Desde muito tempo, transformando sua qualidade Desde muito tempo, transformando sua qualidade